Traseiro 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 Intentestro Amorundo, eu passo a dengane Hoje eu vou te dizer que eu vou te dizer Amém soumê, aia vou te dizer Amém soumê, aia vou te dizer Amorundo, eu passo a dengane Eu passo a dengane Amorundo, eu passo a dengane Amorundo, eu passo a dengane E em cadena, senhora Apote-te, 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 we Apote-te, 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 apote-te Apote-te, we Aliando banca Apote-te, we E em cadena, senhora E a botete, ala magra. E a botete, a tete a ti. E a botete, ala magra. Chau, amam. Dizembo de bala. A botete, a botete, a botete, a botete. E a botete, a botete, a botete, a botete. E a botete, ala magra. E a botete, a tete a ti. A tenu. A botete, ala magra. E a botete, ala magra. Vem com a minha vida, pôr-te-te Pus-te-que-to-munda, vem com a minha vida, pôr-te-te E aí, pôr-te-te, pôr-te-te Pus-te-que-to-munda, vem com a minha vida, pôr-te-te Pus-te-que-to-munda, vem com a minha vida, pôr-te-te E, 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 kakotete Ugo tagaiba febua minayu, kakotete Ugo tagaiba febua minayu, kakotete E, 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 uaminayu, kakotete Uaminayu, kakotete Uaminayu, kakotete Ewaqaba Ficura Chiko Bojene Chiko Ya Waba Obrigado.